O filme foi divertido, né, todo mundo fez tudo direitinho, a filmagem, né, fez tudo certo, né, agora o pessoal vai achar na filmagem muita diversão, muita loucura, muita comédia também, que vai achar também, o pessoal pode rir também no filme também, né, o filme foi legal, né, eu me diverti muito nas filmagens, foi muito legal essas filmagens que nós fizemos agora. Bom, as filmagens foram simpáticas, legais, e a gente, cada um de nós, estamos melhorando cada vez mais, e o pessoal vai dar muita risada no filme, não vai ser filme igual o ano passado, que é meio depressivo, esse ano vai ser mais animadão, e todos vão curtir, e a gente merece também, damos autógrafos de 10 mil reais, só. Carinho esse autógrafo, hein? Vai, mas o pessoal vai curtir. O que você achou das filmagens? Eu achei muito legal, e o pessoal faz rir muito do filme. Toma mais. Tô mais solta, eu tô like. Tô mais solta, e tô mais, eles vão estar muito arritada. Vai estar muito arritada. Eu achei legal. O pessoal vai encontrar no filme a nossa animação. Então! Ah... outro ano, um filme, um filme que rolou, esse é mais animado, né, umas cenas, uma coisa lá, eu falei lá, né, eu tentei, tentei mesmo, sei que, esse ano, eu falo certo mesmo, todos, todas as cenas falam certo, e vai indo, vai, pega bem, é só isso. E o que o pessoal vai achar, encontrar no filme? Um povo, um povo vai rir, né, tudo vai alegre, é uma ótima, tudo é legal, tudo vai gostar. Então, eu fui convidado para participar, para fazer uma ponta nesse filme, fiquei honrado com isso, e vocês imaginam o que é, o que são as filmagens, os bastidores das filmagens? Total diversão, o resultado só podia ser esse, um filme maravilhoso, muito divertido, e agora eu tive alguma dificuldade para participar das interpretações, porque agora o pessoal está num nível um pouco mais complicado, então fica difícil de atingir o nível dos atores agora. É isso aí, vocês vão se divertir. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro meus alunos, e eles estão cada vez melhores, eu sou muito orgulhosa, e esse filme vai ser bem engraçado, e vocês vão se divertir bastante. Não percam! Te amamos!